Quando te senta solo Há até oído quando sona o telefono Tu? Lembras daquela banda que ouvimos no outro dia? Tu? Ainda não acabei Vamos embora chorar Vamos embora sorrir Vamos embora sair Vamos embora ficar Vamos embora cair Vamos embora voltar Me tem 3 anos na Lisboa Me embar a Cabo Verde Já não te ganha Cabo Verde Me faze minha casa Me faze minha casa Uai ai Amor vem cá Vem na 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 Eu vou descer Com você pra zoeira Eu vou descer Pra ter você na brincadeira Eu vou descer pra ter você na brincadeira Eu vou descer pra ter você na brincadeira